Olá, São Gabriel. Eu sou Josias Gomes, deputado federal do PT. Quero pedir o seu voto para Matheus Machado, nosso companheiro de luta, de história, na cidade de São Gabriel. E junto com Normandio Rocha, fazem essa dupla que buscará o desenvolvimento da cidade. E eu estou junto com eles nesse processo tão significativo para São Gabriel. Nós precisamos do contato em Brasília e no Estado. Ele é do time de Lula e do time de Jerônimo, do time de Rui, do time de Jax Wagner. Por essa razão, peço voto no 13 e estou com vocês na batalha por, cada vez mais, tornar São Gabriel uma cidade feliz, economicamente importante, cujo povo marcha firme rumo ao grau maior de desenvolvimento e São Gabriel pode encontrar tendo Matheus Machado, prefeito, número 13. Juntos-se a nós!